Oi, eu sou o Pedro e Maia e esse é o Book Mania. E se você quiser assistir esse vídeo, é melhor você já ir deixando o seu like, se inscrevendo e clicando no sininho para saber as novidades do canal, porque tá muito da hora. E hoje vamos ter maquiagem de Halloween para crianças. Vai se inscrevendo, deixando o seu like, clicando no sininho para saber as novidades do canal, enquanto eu rodo a vinheta. 1, 2, 3, roda! Então galera, esse é o material que eu vou utilizar para fazer a maquiagem. Esses lápis que são específicos para pintar o rosto das crianças, é antialérgico e acompanha o apontador próprio para eles. Ele é um lápis mais gru, tá? Aquela pilha ali de tintas, também é específica para criança, para pintar o rosto, também não dá alergia. E também aquela base branca para fazer um tom de morte, né? Do esqueleto. Então é isso, ali tem um lencinho umedecido para a gente tirar qualquer imperfeição, algodão. E é tudo bem básico, qualquer pessoa aí consegue fazer em casa, tá bom? Então vamos começar. Para começo de história, se você for uma criança, peça ajuda dos seus pais para não fazer nenhuma besteira. Primeiro a gente vai fazer a maquiagem de esqueleto. Com algodão, passe a base branca em todo o seu rosto. Pessoal, agora é hora do lápis. Depois, com o lápis preto, faça tracinhos. No nariz, para aumentar o buraco das narinas. E na boca, para aparecer dentes. Depois, faça tracinhos em volta do rosto, para aparecer rachaduras. Agora, o olho. Faça um círculo bem grande, pegando até a sobrancelha. Aí, é só preencher. Pintando o olho de um lado e do outro. E o resultado ficou assim, ó. Maneiro! Agora, vamos fazer um frankster. Primeiro, vamos desenhar marcas de costura no rosto. Eu fiz três. Depois, vamos fazer uma sobrancelha bem grossa, de ponta a ponta. E reforçar a cor. Aí, vem a parte que eu menos gosto, pintar a boca de preto. Em seguida, faça tracinhos do lado da boca. Como se os cantos também estivessem costurados. Fazendo aqueles tracinhos de costura. Faz os tracinhos do lado do rosto. Depois, preencha o rosto todo de verde. E reforça os traços pretos. Depois, faça olheiras de preto para dar o acabamento final. Para finalizar, se tiver, use uma peruca preta. Como a minha. Agora, você vai estar prontinho para assustar por aí. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero muito que tenham gostado. Bote aqui nos comentários qual foi a maquiagem que vocês mais gostaram. Bota aí nos comentários. Então, é isso. Deixe seu like, se inscreva aqui. E clique no sininho para saber as novidades do canal. Esse foi o nosso vídeo. Um, dois, três. Fui. Adeus. Tchau. Tchau.